assinale a alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio, olha aqui, se é um desvio, então é um equívoco, é um erro, quanto às normas de concordância verbal. Então temos aqui uma questão de reescritura, mais especificamente no quesito concordância verbal. E precisamos marcar a opção com desvio, e precisamos marcar a opção incorreta nesse quesito. Então vamos lá. Metade da população mundial já vive sob risco climático. Vamos ver a reescritura desta construção com desvio gramatical. Um segundinho só aqui, povo meu, para eu molhar a palavra. Com licença. Vocês já peçam perdão aí, se em algum momento eu oscilar, com relação à voz, se eu tossir, tá bom? É por conta desse meu estado atual, mas tudo vai passar, mas tudo vai dar certo. Primeira opção, opção A. Metade dos habitantes do planeta já vive. Temos aqui a expressão verbal vive. Neste contexto, metade dos habitantes do planeta, o vive está de acordo com metade, ok? Segundo a norma oculta da língua portuguesa. Não há desvio, então não é esta que marcaremos. Vou trocar aqui a cor para melhorar a visualização. Vou colocar aqui um verde. Metade dos habitantes do planeta já vivem. Metade dos habitantes do planeta, tudo isso aqui é o sujeito. Vivem é o verbo. Está de acordo aqui com esse determinante, habitantes. Então está ok aqui. Não há desvio. Vou trocar a cor novamente. 50% da população mundial já vive. Vivem está de acordo com população. Então aqui está ok. Não há desvio. Próxima opção. Vou colocar aqui na cor laranja. 50% dos habitantes do planeta, opa, já vivem. Olha só, povo meu. 50%. Mais de 1% é plural. Habitantes. O determinante também é plural. Então não pode ser viver. Deveria ser vivem. Para concordar com o indicador de porcentagem, 50%, exige verbo no plural. Habitantes. Determinante. Plural. Obviamente exige verbo plural. Então não pode ser vive. Deve ser vivem. Opa, a princípio o desvio está aqui. Vamos só confirmar a opção é. Deixa eu trocar aqui a cor. Vou colocar esse azul. 50% dos habitantes do planeta já vivem, opa, vivem, ou concordam aqui com habitantes, ou concordam aqui com 50%, está ok. Então, de fato, a solução do nosso problema está aqui na opção D, delta, nela há desvio, com essa justificativa que eu apresentei. Amém ou misericórdia, povo meu? Fluiu? Ficou clara essa questão aí? Vejam só, para o pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217,00. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297,00. Módulo de Português, ó, são módulos de excelência, povo meu, esses daqui a R$ 297,00. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207,00. Bônus, bônus, bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas, material de primeira, povo meu, a R$ 147,00. Bônus 2, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP, olha só, a R$ 197,00. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP também, a R$ 197,00. Repito, povo meu, material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47,00. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606,00. Porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76,00. É um desconto absurdo, é um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76,00, dá R$ 406,00, não, R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606,00, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, Raciocínio Lógico, todo aquele suporte, por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior, o Júnior deixou o link aí, para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco, o material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?